Número 17, processo número 48500000808-2014, pedido de reconsideração interposto pela Eletro-Sul em face do despacho número 2296 de 2015, que homologou o valor correspondente à parcela dos ativos reversíveis ainda não amortizados para fins de indenização. Relator, diretor André Pepitone. Na sétima reunião pública ordinária, realizada em 14 de julho de 2015, esse colegiado decidiu homologar R$ 1,7 bilhões o valor dos ativos reversíveis integrantes da RBSE e RPC ainda não amortizados para fins de indenização à Eletro-Sul. A decisão foi consubstanciada pelo despacho 2296 de 2015. Inconformado, a Eletro-Sul protocolizou o pedido de reconsideração. E, em 27 de julho, o processo foi a mim distribuído. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Trata-se do exame, então, do pedido de reconsideração interposto pela Eletro-Sul em face do despacho 2296, que homologou o valor dos ativos reversíveis integrantes da RBSE e RPC, ainda não amortizados, e do voto condutor do despacho 2296, destaca-se o seguinte trecho. Foi da lágrima do doutor Jurosa também, né? Destaca-se que o valor de obrigação especial referente à RBNI nos montantes brutos VNR de R$ 8.583.5 e líquido de R$ 8.280.000, conforme informações da SGT constante do memorando 235. E não foram considerados como redutores na indenização da RBNI da Eletro-Sul e estão sendo incorporados agora no cálculo da indenização. E que em face do exposto, então, voltou-se a diretoria acompanhou por unanimidade, homologar o valor de R$ 1.07.000,00 correspondente à parcela dos ativos reversíveis não amortizados da Eletro-Sul. E a Eletro-Sul argumentou no pedido de consideração que não for esclarecido pela SGT no memorando 236 se as obrigações especiais da RBNI, conquanto não tenham sido descontados do valor da indenização, foram ou não considerados como crédito quando da definição do valor da indenização da RBNI. E não foram comunicados oficialmente sobre a dedução deste valor do total da indenização da RBSE, antes da deliberação para poder pronunciar-se e exercer o direito ao contraditório e ampla defesa. E por essas razões, a recorrente não solicitou a inclusão do valor dos R$ 8.000.000,00 relativos às obrigações especiais da RBNI. E verifica-se que a recorrente não tem razão em seus argumentos. Uma vez consultadas as áreas técnicas, nós extraímos que o exame demonstra considerando o formato pela SGT no memorando 236 e na nota técnica 396, que apresentou contribuições ao processo de definição do VNR das instalações de transmissão entregantes da RBNI e da RCDM da recorrente. E a nota técnica objetivou subsidiar o poder concedente, nos termos do artigo 11º do Decreto 7805, na fixação da indenização do valor dos investimentos nos bens reversíveis ainda não amortizados ou depreciados. E no caso da Eletro-Sul, consta da tabela 1 da nota técnica, recomendação de fixação da indenização relativa à RBNI e à IRDC de R$ 1.985.000,00. E mediante mera leitura do documento, pode-se concluir que o valor relativo às obrigações especiais vinculadas às instalações integrantes da RBNI e da RCDM, esse valor não foi excluído do valor da indenização como pleiteia a Eletro-Sul. Nota-se que a nota técnica sequer faz menção ao termo obrigação especial. Observa-se que a portaria interministerial 580, 2012, fixou na forma do anexo 2 os valores das indenizações referenciados a preço de outubro de 12, das instalações integrantes das concessões. E no caso da Eletro-Sul, a indenização foi fixada em um BI-985, o que demonstra que não houve glosa relativa à obrigação especial vinculada a ativo integrante da RBNI e da RCDM. Assim, senhores diretores, não se verifica melhor sorte à recorrente em relação ao argumento de que não fora notificada previamente a decisão quanto à possibilidade de dedução de obrigações especiais vinculadas aos ativos integrantes da RBNI e da RCDM, no momento da fixação da indenização. Com efeito, sobressai que a recorrente foi informada quanto à possibilidade de dedução mediante o relatório de acompanhamento de fiscalização, o RAF, encaminhado pela SFF mediante ofício 220 de abril de 2015. Então, aqui eu extraio a informação do RAF, e percebe-se, pois, que a recorrente não apenas foi informada de que fora identificada pela fiscalização o valor de R$ 8.280.000,00 relativa a obrigações especiais da RBNI, como de que tal valor seria informado à diretoria colegiada para decisão quanto à dedução no valor indenizável. Dessa maneira, por não identificar qualquer vício, seja no processual, seja material, na decisão do despacho 2.296, deve-se indeferir o pedido de reconsideração da Eletro-Sul. A partir de tais argumentos, do que consta no processo 48.500.000.0808.2014.196, voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Eletro-Sul, em face do despacho 22.96, e no mérito negar o aprovimento e manter o valor dos ativos reversíveis integrantes da RBSA e da RPC, ainda não amortizados, para fingir indenização à Eletro-Sul em R$ 1.7.000.000,00. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Eletro-Sul, em face do despacho 2.296, de 14 de julho de 2015, e no mérito negar o aprovimento, no sentido de manter o valor dos ativos reversíveis integrantes da RBSA e RPC, ainda não amortizados para fins de indenização à Eletro-Sul, em R$ 1.07.043.469,38. É o próximo item, que é o bloco, né? Bem, só antes de chamar o próximo item, Eu, no começo da reunião, esqueci de também submeter à aprovação dos diretores à ata da oitava reunião pública extraordinária. Então, submeto a essa ata à apreciação dos diretores. Não havendo nenhuma consideração a fazer, considero também aprovada a ata da oitava reunião pública extraordinária. Agora sim, próximo item.